Vem pra loja de fábrica fenomenal, aqui tá abrindo de domingo das 9h17, tem estacionamento, lanchonete e provador aqui na loja. A melhor compra é polo fenomenal, pro uniforme olha só como fica bacana e pro dia a dia são mais de 20 cores, dá uma olhadinha só que legal. Compre 3 polos por 80, a unidade sai R$ 26,67. Compre 3 polos do 46 ao 56 por R$ 125,00. A unidade sai apenas R$ 41,67. Sempre bom lembrar que no atacado o preço é menor ainda e de domingo abre das 9h17, é fenomenal, o dia é da fábrica pra você. Malha boa é fenomenal, são mais de 20 cores, olha aí, compre 3 camisetas por R$ 49,40, a unidade sai R$ 16,47. Agora comprando 3 camisetas do 46 ao 56, sai R$ 98,00. A unidade sai só R$ 32,67. Polo bordada, mais de 30 opções aqui na Fenomenal pra você. Chegando, polo bordada ou bermuda a partir de R$ 35,00. Compre 3 por R$ 89,00. Polo bordada do 46 ao 56, a partir de R$ 49,40 a peça. Compre pelo site fenomenal.com.br e aí você recebe em casa. Coleção Malha Fria, veste bem, é fenomenal. Compre 3 malhas frias por R$ 53,00. A unidade sai R$ 17,67. Compre 3 malhas frias do 46 ao 56, por R$ 125,00. A unidade sai só R$ 41,67. E pra chegar aqui é muito fácil, anote aí o endereço. Rua Bressa, 866, 281, 7800. Ou o site fenomenal.com.br e receba em casa.